A primeira coisa que eu quero ensinar esse cavalo a fazer é flexionar a garupa, né? Ou seja, você já deve ter ouvido eu falar e muitas pessoas falar como desengajar o posterior. O que é desengajar um posterior, Marquinho? Eu quero o meu animal, ó, fazendo esse movimento na garupa dele. Vocês estão vendo o pé entra embaixo do corpo dele, ó? Por que você precisa desse movimento, Marquinho? O que é esse movimento? Esse aqui é o desengajar, que a gente tanto fala, né? Então eu começo ensinando a desengajar do chão antes de montar no meu cavalo. Por quê? O que é o cavalo? É um motor cuja a mão, né? É a roda da frente, o pé é o motor, a roda traseira, e aqui é o meu volante. Então se eu tenho um animal que me carrega, um animal que me arrasta, um animal que me dá trabalho, isso daqui é muito duro dele. Isso daqui é colado no chão e aquilo lá é uma máquina para empurrar o pé dele, né? Que é o quê? Porque aquele animal muitas vezes, se for um ar, principalmente, você vai puxar a rédea para a direita, ele vai olhar para a direita, mas essa caixa de costela dele vai empurrar lá para a esquerda e o pé vai empurrar ele longe e ele vai sair correndo de mim. Não é isso que eu preciso. Eu preciso o quê? Eu preciso fazer o meu cavalo entender, né? No processo, no começo, tá? De uma doma, no começo de eu treinar o meu cavalo, ó, Marquinho, mas meu cavalo já é domado com esse tal. Seu cavalo tem que saber isso, tem que ser muito nítido para ele. O quê? Todas as vezes que ele vê a minha mão saindo aqui no pescoço dele, né? Na rédea. Ou se ele sentir um apoio no canto da boca fazendo isso com ele, o pé dele tem que entrar embaixo da massa. Olha lá, o pé dele entra embaixo do corpo. Tá? Então esse é o comando que tem que dar.